Olá, meu nome é Dulce Macedo, sou gerente de produtos da Epson. É um prazer estar aqui para falar com você. O assunto de hoje é a crescente demanda pelas impressoras com interface de rede e internet, que é a conexão preferida em ambientes de varejo, restaurantes e hotelaria. As impressoras podem ser distribuídas a longas distâncias, com a segurança de não perder as informações a serem impressas. Para isso, utiliza-se uma rede simples com cabeamento Ethernet. Essa tecnologia traz muitas vantagens, entre elas a flexibilidade de ter várias impressoras em um hub central, a facilidade de gerenciamento remoto, além, claro, de ser uma solução de baixo custo. Para atender a essa demanda, ampliamos a oferta de produtos com interface de rede. Agora, além da TMT88, a Epson lançou a impressora térmica TMT20 Ethernet. Esta impressora é produzida no Brasil e está disponível para venda via cartão BNDES. Agora, a família TMT20 tem três versões, USB, serial e Ethernet. O que essa impressora tem de especial? Além da facilidade da sua configuração, ela tem todas as vantagens das outras versões. A versatilidade de trabalhar com bobinas de 80 ou 58 milímetros, a fonte de alimentação é interna. Trabalha nas posições horizontal, vertical e vertical fixada na parede. Possui drivers para Windows, Linux, Mac, Android. Recurso para redução do uso de papel, permitindo recibos até 30% menores, proporcionando uma economia no gasto com papel. Guilhotina de fábrica. Sistema de troca de bobinas em poucos segundos. Drop-in, também chamado de Easy Load. Velocidade de impressão de 150 milímetros por segundo, tanto para impressão de texto como de gráficos. Recursos de monitoramento de status e contadores de manutenção, que são excelentes ferramentas de controle. Garantia padrão Epson, 2 anos balcão. Pessoal, paro por aqui, informações comerciais, procure seu consultor na Scansource. Lembrando que o pessoal da Epson está disponível para ajudá-los no que for necessário. Dúvidas de configuração? Liga para nós. Temos um time de suporte dedicado, com atendimento via Skype, message e e-mail. Cadastre-se no nosso programa de relacionamento Epson Starts e conheça os benefícios de trabalhar com a Epson. Para terminar, pensou em impressão? Pense Epson. Obrigada e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma